Pois é, rapaziada, essa estrela do mar aqui é exatamente essa mesmo, essa estrelinha rosa aqui do short verde, pois bem, é um monstro. É, é um monstro perigoso, velho, cheio de peripécias, armadilhas, intenções ruins. Cala a boca, celular, eu não quero... Bom, rapaziada, pelo título e pela... Caraca, acabei de perceber, mano, ele tá com um cofrinho aqui, mano, eu nunca tinha reparado nisso. Bom, rapaziada, de fato, o jogo de hoje se tratará de mais um jogo de Bob Esponja. Pois bem, vocês lembram do último jogo de Bob Esponja que a gente jogou aqui no canal, né? Foi uma atrocidade, foi uma obra-prima dos jogos ruins, mas eu pessoalmente gosto bastante desse tipo de jogo e parece que esse aqui não será diferente, rapaziada. Hoje eu vou conhecer aqui com vocês o jogo Patrick's Revenge, também traduzido para Vingança de Patrick. Agora, por que será que ele quer se vingar? Será que acabou o chocolate? E aí agora ele quer matar todo mundo? Não sei, mas estamos prestes a se cobrir neste exato momento. Ó o menino ali, ó. Maluco saindo de trás lá do Sir Cascudo, brother. Caraca. Sabia que a fenda do biquíni tinha ficado tão desocupada assim, ó, olha ele de novo ali, ó. Virou uma cidade fantasma agora, nem cidade tem mais, tá ligado? Bom, vamos começar então aqui com a Vingança de Patrick. Do que que ele vai se vingar? Você sabe? Eu também não sei, então vamos descobrir, tá? Vamos no play aqui. Vamos ver a história, cara. Nossa, que eu amo esse tipo de jogo tosco, velho. Eu fico com medo de qualquer música do Bob Esponja que toca, porque pode dar copia. Era uma noite normal no Sir Cascudo. Eu tinha terminado o meu turno e estava indo pra casa. Ó o Lula Molusco, velho. Todo swag, mano. Andando no estilo, fio. E aí, o que que vai rolar? Não pude imaginar o que... Ixi. Tá. Não sei se ele entrou no carro ou se ele levou um bastão na cabeça, mas alguma coisa aconteceu. Ele tá indo agora. Eu acho que o carro é dele. Eu acho que o carrinho é dele. O maluco tá bolado indo pra longe, tá ligado? Continue assim, meu nobre. Continue assim, velho. Ah, eu posso olhar? Pera aí. Não tinha reparado. Ah, legal. Pô, eu tenho a habilidade mágica de dirigir sem tocar na porcaria do volante ou pisar no acelerador, fio. Pô, você podia parar mais perto, né, de casa, né? Lugar peculiar pra você parar. Nem vai atrapalhar um pouco a passagem da cidade, nada do tipo. Bom, ali tá o Siricascudo bem pertinho de casa, na real. Eu não consigo pular, eu consigo apertar o Shift aqui pra correr. O que facilita bastante, pelo menos. Tá. Aqui tem a casa do Patrick. Nosso consagrado que deve estar planejando o maior plano maligno da face da terra, tá? Caso do Bob Esponja. Tem um ônibus ali, que no caso é um ônibus provavelmente pro Mundo da Luva, né? Eu não sei se é Mundo da Luva ou Parque da Luva, mas eu adoro esse episódio. Perdão, rapaziada. Para de ficar pitando o celular. Você não tá vendo que eu estou ocupado? Sabe o que eu tô fazendo? Eu estou jogando Bob Esponja. A vingança de Patrick, velho. Me deixa em paz, mano. Tá, eu vou pra casa. Não vou ficar explorando muita coisa aqui, não. Parece umas casinhas ali pra frente, mas... Não sei, velho. Parece que rolou uma bomba aqui e só sobrou nós, velho. Bonito demais. Droga! Eu perdi as chaves da minha casa. É melhor encontrar. Encontrar as chaves da casa. Tá. Será que agora eu preciso procurar? Será que não tá com o Bob? Ele é meio stalker, né? Pode ser que ele... Sei lá, mano. Tem alguma chave extra? O Patrick talvez tenha? Não sei. Vou tentar entrar na casa do Patrick. Não, não dá. Será que eu vou ter que procurar na cidade? Talvez traga a parte do carro, né? Ou posso ter deixado no Siri Cascudo. Olha que coisa de gênio, rapaz. Que coisa de gênio maravilhoso. Vou até pegar um atalho aqui. Ou talvez possa ter caído no caminho também, né? Não sei, mas enfim. Ah, eu fico preso aqui. Eu não consegui ir pra frente, mas... Pera aí. É, eu fico preso. O jogo tá me limitando a ir pra lugares, velho. Isso aqui é um pouco preocupante. Será que eu consigo vir por aqui? Não sei. Deixa eu ver se a parede invisível sumiu. Parece que sumiu. Não, não sumiu não, fio. Tem parede invisível aqui também. Bom, então tá próximo ali. Não deve estar longe, pelo menos, né? Menos mal, velho. Agora que eu tô notando que meu cabelo... Como ele tá um azul meio esverdeado, o cromo ele fica um pouquinho cagado em cima. Mas assim, eu não ligo, tá ligado? É isso aí, velho. Eu vou ter que pintar meu cabelo de novo. Só por causa do cromo, velho. Já pensou se eu pintasse meu cabelo de verde, velho? Eu ia ficar careca, mano. Ia ficar bonito demais, velho. Ia virar um Marcelo Dutra. Tá. Será que é pra frente que eu preciso ir? Não. Tem um barro aqui. É o que eu ia perguntar agora. O que a sua chave tá fazendo aqui, fio? Tudo bem. Achou. Perfeito. Provavelmente alguém pegou do seu bolso. Pera aí, ele não tem bolso. Onde será que ele guarda chaves, o celular? Não prefiro nem saber, fio. Eita bagaceira. Ó o bicho correndo! Ó o bicho correndo! Eita péssima! Ah! Isso era pra acontecer? Que cara grosso, né? Cara escroto. Lixo. Tá, eu tô... Eu tô na casa do Bob Esponja, aparentemente, né? Ele com planto. Quadro peculiar pra você botar logo na sala de entrada, fio. Eu tenho uma senha aqui pra eu acessar essa porta. 1987? Será que é a senha? Não sei. Ai, que bonitinho! Ó esse rabão do Patrick, velho. Vindo demais. Oi? Bob Esponja... Ah, caraca! Tem o carro lá do filme do Bob Esponja, velho. O carro do... Spongebob! O que você tá fazendo aqui, Bob Esponja? Cô, molusco, você finalmente chegou! Patrick perdeu a cabeça e tá tentando matar todos nós! E como eu te mato agora? Não se preocupe, a chave está lá em cima. Cuidado, ele é louco! Bom, nada de novo. Nada de novo no que você falou. Tem umas caixas aqui de papelão, fio. Lindo demais. Ô, fio, eu não tô muito confortável com você girando assim sem se mexer não, fio. Eu não tô muito confortável com isso não, velho. E essa groselha aqui que você derrubou no chão, qual é, fio? Claramente não é groselha, né, gente? Peço desculpa aí. Vou parar de chamar de groselha. Claramente isso aqui é suco de morango. Olha, que bonitinho. Por que tem uma seta aqui? Ele é um pi... Ah, então quer dizer que você tava pirateando vendendo jogo de Playstation 2 lá na Santa Efigênia, né, filha da mãe? Ah, sempre soube. Então isso aqui é a quantidade de jogos pirata que você vendeu? É isso mesmo? Que tipo de ser humano é você? Na verdade, você não é um ser humano, né? Você é um ser esponja. 56812. 56812. 56812. Olha o botico do Patrick. 56812. 56812. Vamos lá, rapaziada. Tá, peraí. Vamos lá. 5... 56812. Adorei o efeito sonoro. Pronto. Acessamos. Tem uma TV aqui, mas tem mais coisa lá pra frente, filha. Ah, é a sala de estar? A porta fecha sem nenhum efeito sonoro. Gostei. O que é isso aqui? Ah, tem uma... Tem um screwdriver aqui. Tem uma chave de fenda, mano. Será que eu posso interagir com a TV? Será que vai sair a Samara daqui? Ou seria legal se estivesse passando aquele programa lá de procriação lá do... O que o Bob Esponja fica assistindo. Até esqueci o nome da Anemonas. Anemonas é o nome dos bagulho? Que fica procri... Eita. Isso é uma jaula? Ah, não. Caraca, é o Bob Cypher, mano. É o Bob Cypher. Que da hora, Bob Cypher, mano. Eu quero isso aqui. Queria pegar umas águas-vivas. Tá porra! Tá porra! Tá porra! Calmou, 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 calmou. Patruco. Patreco. Patraco. Tá de boa. Fica aí de boa, stalkeando. Eu não quero nem saber o que ele tava fazendo lá, stalkeando a cama. Bob, seu amigo tá complicado. Vai lá dormir na sua cama, eu abro pra você. Não tem problema não, fio. Vamos encontrar a chave, então. Eu não tô muito confortável de ir lá embaixo agora não, fio. Não. Eu acho que eu sou obrigado a ir lá, né? Ai, meu Deus, como é bom ser uma esponja. Tica, 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 tica. Tudo bem que eu não sou uma esponja, né? Mas a música é boa. É o que eu pensei na cabeça e combinou. Ai, que bonitinho vocês dois dormindo. Você se lembra desse dia pra... Caraca, maluco grosso, né? Ano social, velho. Acho que ele deve tá bravinho, né? Coitado dele, né? Rapaziada, vocês não tem noção de quanto que eu amo esse tipo de jogo. É tosco, é trash, é uma bosta. É, mas eu amo, cara. Ixi, Maria. Tá, ele com certeza foi pra lá. Dá pra abrir isso aqui? Tá, eu adorei o efeito sonoro. Chave do elevador. Não! Será que se eu ficar aqui eu morro? Não, não dá nem pra ir. Eu só pode ir quando o elevador descer. Ele vai descer novamente, aí a gente sobe, né? Aí a gente consegue pela parte de cima. Por enquanto, o jogo tá fácil, mano. Eu gostei dessa proposta do jogo. É tipo uns jogos mortais, uma escape room, tá ligado? Do Bob Esponja, velho. Só que escape room é uma dificuldade de uma ameba. Gary! Tadinho! Morre! Eu não quero interagir, não quer falar comigo, então fica aí de boa, tadinho. Porra. K.K. K.K. Seria Krusty Krabby. Tá, beleza. Deixar essa mesa virada aqui. Ai, que bonitinho todo mundo, ó. Rapaziada toda, velho. Até o Plankton tá aqui, posando pra foto, mano. Tem umas artesinhas bonitas, velho. Eu dou dois dias pra esse jogo cair. Eu dou dois dias pra esse jogo cair, que a Danica e o Longe eu derrubar isso aqui, filho. Inclusive tem aquela outra franquia de jogos que eu joguei o 1 e o 2, que eu até esqueci o nome. Mas o cabra teve que mudar as cores, os nomes dos personagens, porque deu problema, viu? Eu só esqueci o nome dos jogos, mas era engraçado. Achei a Chaves. Chaves, Chaves, Chaves. Opa, tá trancado, filho. Ah, tira aí. Dane-se. Problema de vocês, filho. Exploda. Sucumba. Essa aqui é a outra sala? Não, acho que a porta tava lá mesmo, eu que viajei. Bob, Bob Esponga, eu vou te liberar. Na verdade, eu queria muito pegar esse carrinho, porque ele tá muito bonitinho e me dá fome, na real. Eu não vou te liberar, tá? Ó, abri. Pronto, escapou. E agora? Eita. Será que o Bob Esponga vai sair na porrada? Eita, bagaceira. Vamos sair na porrada, filho. 3, 2, 1, fight. Eita, MK mesmo. É mortal. Lula Mulu, só você pode nos salvar agora. Tá. Ah, eu não controlo, só tô vendo o que eu sei. Ó, ele correndo na velocidade da lesma, filho. A perna dele tá quebrada, arruma essa perna. Nossa. Ixi. O maluco meteu uma... Ah, não. Ele tomou, achou que ele tinha desviado. Nem pegou o chute. Não deu um efeito sonoro. Caraca! Acho que ele se mijou, rapaziada. Ele tomou muita groselha e se mijou todo, filho. Você tá mijoando que o jogo era esse, né? Depois de raptar o Bob Esponjo Lula Mulu, o Patrick foi sentenciado há 10... 10 anos, o maluco tá morto! Ele vai ser sentenciado ao quê, filho? Infelizmente para ele, a polícia perdeu a chave da sua cela e ele permanecerá lá pelo resto da sua vida. Tomara. Ok, rapaziada. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais, assim. Não muito mais. Não esperava um nível de qualidade, tipo, sei lá, Undertale, Alan Wake 2, nada do tipo. Mas um pouquinho mais só. Pelo menos um jogo um pouquinho maior. Pelo menos me bota pra dar porrada no Patrick. Não tinha um de upscar. Se bem que eu reclamo quando o jogo tem um de upscar, né? Eu não tô satisfeito com nada. Enfim. O jogo tinha uma proposta interessantezinha, como eu falei. Uma escape room lá do Bob Esponjo. Pra você explorar puzzle e tudo mais. Mas o jogo não durou. Vai ser o vídeo mais curto do canal, velho. Fazer o que, rapaziada? Tamo aí pra isso, né? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtirem, deixem um like, se inscrevam aí no canal. E com isso, a gente se vê na próxima. E eu espero que o jogo seja mais longo do que esse, de preferência, tá bom? Gente, beijão pra vocês. Valeu, falou, tamo junto, é nóis. E tchau.